mantendo o dinheiro o assunto é mantendo o dinheiro para se manter o dinheiro você tem que começar a pensar fazer um bom orçamento então um bom orçamento tem que conter necessidades básicas e necessidades as quais você utiliza no caso como utilizar uma necessidade básica de forma que não seja muito cara tem que primeiro observar também as necessidades superfluas que são as de segunda forma segunda instância as necessidades de segunda instância são necessidades que não mantém você vivo embora as necessidades de segunda instância possam estar relacionadas a trabalho e estudo e demais formas de crescimento cidade básica é relacionada à sobrevivência e cidade não básica é relacionada ao que você faz o que você faz depende muito da carreira que você tenha escolhido mas não vou entrar nesse assunto a questão do orçamento um bom orçamento tem que ser feito na ponta do lápis tudo anotado e esse orçamento tem que conter o que você pretende fazer o que você realmente fez e mostrar a diferença entre um e outro e mostrar o motivo também que está acontecendo você tem que anotar para onde está indo seu dinheiro para que lado está indo sem ser não dure no pão duro e elogio a palavra seria canguinha sem ser canguinha porque você ao você economizar demais você pode acabar trazendo um problema muito grande para você é por exemplo você não botou no caso uma peça boa no seu carro seu carro pode acabar trazendo algum problema te deixando no meio da rua não digo no outro sentido, mas no meio da rua mesmo parado, no caso carro quebrado e para encontrar quem te ajude com o carro sem te sacanhar é um problema sério e a questão do orçamento, voltando ao orçamento você tem que comprar coisas que sejam de qualidade o canguinha ele não gosta muito de fazer a coisa certa, por isso que normalmente esse tipo de pessoa não consegue um bom enriquecimento, a questão do enriquecimento canguinha e orçamento, é que a pessoa tem que tomar decisões boas, baseada não só na lógica e na economia mas baseada no coração também questão do não é emoção mas tem que pesar o que fazer tem a questão da emoção e o racional e demais fatores mas tem que pensar um pouco com o coração porque o racional puro ou no caso não 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 as vezes não corresponde ao a um bom orçamento entendeu o orçamento tem que tomar tomar decisões decisões não não decisões de máquina decisões humanas né a questão da da decisões é humanas ela tem que sempre ter uma boa decisão tem que saber é o que fazer né que os livros não vão te ensinar isso não vai saber o que fazer é o candinho também do jeito esse o jeito de agir também não vai te ensinar nada a questão o lógico também não te ensina nada mas a questão do pensar com o coração é faz com que você tome decisões é boas sem ser é arrogante nem ser é candinho o bom orçamento tem que ser decidido é de forma quase é a palavra certa ser de forma humana né você tem que ter um orçamento humano e e por isso que não consegue manter o orçamento o orçamento que as pessoas fazem são orçamentos lógicos elas planejam na conta do lápis normalmente o sentimento lógico o sentimento sentimento não a forma de agir é candinha por isso o orçamento nunca bate um com o outro tem que se tomar uma decisão não racional não candinha mas uma decisão também não emotiva também emoção também vai fazer besteira uma decisão é no caso que você pese as coisas em uma decisão é tem que saber saber tomar decisões né ter um bom orçamento tem que saber tomar decisões e a questão de saber tomar decisões é não está relacionado a como eu falei anteriormente a livros né mas está relacionado a realmente saber né o que fazer né é quase uma forma intuitiva não tem como descrever o orçamento está lá um exemplo do carro clássico você vai pensar uma candinha vai comprar peça de má qualidade vai quebrar no meio do caminho forma racional não vai comprar peça forma emotiva assim para que que eu uso o carro para que que eu uso essa esse veículo para que eu uso esse veículo você usa o veículo aí vai vir a forma de pensar pelo coração como para que que você usa isso você usa isso para no caso ir a tal lugar ou transportar tal pessoa ou tal coisa ou fazer tal coisa com esse veículo ou seja aí você vai pensar se realmente vai valer a pena você colocar essa peça no carro se vai colocar uma peça de boa qualidade ou não vai colocar isso de forma de botar peça de má qualidade é uma canguinha a pior forma que existe de 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 pensar né mas a questão do é tomar decisões é uma questão quase intuitiva não totalmente intuitiva tem que saber tem que pensar né de forma